Bem-vindo, beleza, beleza. Eu não venho com vocês. Quando eu vou falar o cabra, eu não venho, 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 não venho. Então, esse vai ser o primeiro vídeo de Free Fire, vai ter muitos outros jogos aqui no canal, vai ter Free Fire, Minecraft, Cyber Hunter, Metal Freddy's. Então, vai ser bastante jogos aqui, vai ser dois vídeos ao dia, eu terminar de gravar e editar esse vídeo aqui, vai ser... Depois de eu editar aí, eu acho que eu vou fazer tudo, aí sim, eu vou... Pois é, como é, postar o vídeo, aí depois eu vou já estar gravando outro vídeo, beleza. Eu vou por enquanto, agora eu sou a minha noite e dois. Desce esse aqui. Vamos lá. Um vídeo eu acho que não vai ser tão longo assim, vai sair lá pra uma barca de 10 a 5 minutos, por aí. Vamos jogar dois partidos só... Ou... Dos partidos... Dos partidos... Manqueados dos partidos, é muito clássico. Mas estou com a minha vez agora. Galera, eu tô falando muito baixo porque já tá todo mundo dormindo aqui na minha casa. Sério, tá todo mundo dormindo aqui na minha casa. Eu vou baixar aqui mais um áudio. Eu vou baixar aqui mais um áudio. Pra ver se dá certo, tá de boa. Não vai estar muito tempo. Não vai ter mais um áudio. Não vai ter mais um áudio. Não vai ter mais um áudio. É muito bom. Cara, o que é que eu tenho que ser tão contrário? Eu vi que acabou o boy aqui aí, não é tão raro. É, nem todo começo de canal, ou todo começo de canal, começa assim, você vai descrito, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, pra mim. E aí Eu estou construindo uma construção de uma chuva aqui na parada da rede de turma e balde. Marronca, peraí galera, peraí Marronca, que uma queda traba aqui Deixa eu ir ver a gente Beleza Beleza O que é isso? E aí Peraí foi mal Foi mal, vou ter tirado isso daí, 5 minutos, beleza Só queria saber quanto tempo já tá né E aí E aí ó E aí galera, só boot Eu tenho boot Meu Deus Mas dá nem pra brincar Só achou uma W Eu só tiro na cabra E aí E aí O vídeo vai ter cortezinho viu Nessa parte aqui de De carregar Só queria falar isso E aí 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.